Música Normalmente enfrentamento da pandemia e retomada da nossa normalidade econômica e social e sem dúvida nenhuma, equipamentos como esse, ações inclusive integradas no quesito de cultura e turismo que viabiliza não só a defesa dos nossos valores, mas também o aquecimento da nossa economia é isso que a gente precisa se unir cada vez mais para oferecer esse tipo de resultado à nossa população Ministro João Roma, desde que assumimos essa gestão, tenho dito que a marca que queremos deixar é cuidar de pessoas com toda certeza esses carros vão reforçar o trabalho à população Somos um governo itinerante de entregas como essa que nós estamos vendo aqui Isso tem se mostrado dia após dia nas suas ações, na sua luta pelo auxílio emergencial para que os mais pobres continuem na inclusão, principalmente nesse período de pandemia que nós estamos vivendo Meu muito obrigado por tudo que vocês estão trazendo hoje ao nosso estado de Goiás Goiás é um estado acolhedor que recepciona todos Hoje nós estamos aqui avançando em um desses tentáculos do Ministério da Cidadania E aqui, portanto, estamos entregando veículos do MOBSUS São 18 veículos adaptados para pessoas com deficiência E aqui foi entregue um veículo também para as entidades terapêuticas Hoje, todo o Brasil comemora a transformação na vida das pessoas que essas entidades conseguem fazer 3, 2, 1 E aí E aí E aí E aí E aí E aí